Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nesse vídeo eu trago um esclarecimento a respeito da questão número 55 que caiu no vestibular do ITA. Aqui o comentário do Carlos. É sempre uma oportunidade muito bacana de a gente estar dialogando sobre as questões de matemática. Ele diz assim, um prêmio Nobel de matemática para quem bolou esse problema e outro para quem resolveu. O ângulo do vértice B jamais será agudo com as medidas de AB e BC dadas e inscrito em uma circunferência de raios 5. Façam a figura e verifiquem. Olha, Carlos, eu vou ter que te contrariar. Eu fiz a figura e vou te provar que ela dá certo. Primeiramente, eu quero salientar que essa primeira figura que eu fiz para a resolução do problema é meramente figurativa. Vou te trazer a figura correta aqui. Veja bem, a circunferência que é dada no problema lá de raios 5, né? E nela está inscrito um triângulo de lados AB, onde no enunciado do problema traz que de A até B o comprimento é 2 raiz de 5. De B até C o comprimento é 6 e de C até A novamente o comprimento, eu encontrei pela resolução lá, 4 raiz de 5 sobre 5. E o raio da circunferência é 5. Você disse que não é possível. É possível, vou te provar que é possível. Veja bem, para ficar mais fácil de a gente trabalhar, como aqui são números irracionais, eu vou aproximar mais utilizando a calculadora. 2 raiz de 5, raiz de 5 multiplicado por 2, 4,47 aproximadamente, 4,5. Agora vamos fazer aqui a aproximação desse também, para ficar mais fácil a comparação, né? Raiz de 5 multiplicado por 4 dividido por 5, que dá aproximadamente 1,8. Aproximadamente 1,8, não quer dizer que seja aproximado, né? Mas o triângulo está aqui. E aí você vai ver que isso é possível. Vou pegar uma unidade de medida aqui, vou pegar essa unidade aqui. 1, 2, 3, 4, 5 no raio, né? Porque diz no enunciado problema que o raio é 5. Diz também que diz B até C é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses segmentos são todos de mesma medida. Aqui 1, 2, 3, 4. E veja que deu quase meio do outro, né? Aqui 1,8. Colocando 2, passa um pouquinho, tá vendo? Então é possível sim. Eu estou provando por A mais B que é possível. Se você utilizar um programa próprio, você vai poder tirar essas medidas e fazer no GeoGebra e qualquer outro programa, né? E ver que dá certo. E outra coisa que você afirmou que esse ângulo jamais seria agudo. Olha, ele é agudo sim. E eu acho muito oportuna essa sua colocação. Porque eu tive a oportunidade de esclarecer, de fazer o desenho bacaninha. E eu acredito nisso que eu estou te mostrando. Espero que você tenha entendido. Espero ter esclarecido sua dúvida. Foi muito bom você ter questionado. Eu acho que a gente aprende demais nesses momentos de questionamento. Um abraço. Bons estudos. Tudo de bom. E se você não concordar, tem pleno direito em me mandar uma resposta que eu vou pensar sobre ela. Mas, a princípio, eu creio que vai esclarecer sua dúvida. Valeu!